Olha, Leonice, só tá há quanto tempo ali no camelódromo? 20 anos, essa mudança pra cá, pra esse novo camelódromo aqui melhorou, como é que tá a expectativa da senhora? Eu acho que vai melhorar, não melhorou ainda não, porque eu tô só há dois dias aqui, né, não tem ainda. Tá se adaptando ainda? É, tô adaptando, acabo de arrumar. A gente parece um pouco mais perto da rua também, né? Eu acho que esse lado de cá vai dar mais. São quantos camelódromos aqui? 60. 60, né? E lá não tem mais ninguém, não? Não dá pra ter, cinco pessoas que não tá do lado de lá. É, né? É Leonice de quê? Leonice Barbosa. Leonice? Leonice Barbosa. Leonice Barbosa. Nossa, é. A senhora queria sua família aqui? É. очки, que o senhora quebrou. Y, tudo mais, uma vez. Você foi?